Vou falar uma coisa pra vocês, tá bom? Eu vou entrar agora e vou gravar pro meu canal no YouTube Então mandem perguntas, Sabrina responde Tá gravando, tá? Gente, vamos gravar mais um vídeo novo pro canal da Sabrina E aí hoje é o Sabrina Responde, tá? Manda pergunta, manda pergunta Manda pergunta, tudo que vocês querem saber Sugestões Sugestões, perguntas Que mais? A tudo No canal Canal Sabrina Sato, gente Vai lá O Rony acabou de criar uma conta agora Vai lá, tem muita conta Olha só aqui, ó, todo mundo Acabou de chegar que tá de férias do programa da Sabrina E vai ajudar no canal Meu colaborador Pisante Tem o Papai Noel muito louco Você quer o Papai Noel? É Papai Noel é legal esse Entendem, gente Olha o outro aqui do Snap, que ótimo Comentem no último vídeo, tá bom? Do meu, é, do YouTube Comentem no último vídeo do meu canal do YouTube O que vocês querem ver Olha esse look aqui? Mamãe Noel Olha o Papai Noel Quem é você? Ah, tem o cabelo Tem o cabelo Você vai poder ter cabelo, Rony Você vai poder E vai poder ter cabelo E vai poder ter cabelo